Hoje, manhã do rabisco, ó o filho do rabisco, a mãe do rabisco Ô rabisco, cê já viu o Bill já? Já, eu não achei o Guinho engraçado não Ô louco, ó da hora, velho Ô meu Deus O rabisco é tantã, mano Ah, cagar, mano A manhã do rabisco O rabisco é uma bosta O que que ele falou? Por isso que o Brasil é uma merda Aumenta isso, amor Ninguém tá discutando, ó O rabisco tá parado, desculpa Mas não é mesmo, pra vocês escutarem o rabisco Ah, vai ver se eu tô na esquina A parida, velho Tá na B, na B Quebrado, quebrado Puta, mano, de onde saiu esse cara, velho? Ele tava atrás da porta, velho Ele tava atrás da porta, esperando passar, mano Ah, ele tá na vidraça Eu matei amigo, matei inimigo Matei dois amigos Puta, que parida, velho Eu matei tudo Eu matei tudo Na via das dúvidas, eu mato todo Tô alterando meu nome Tô alterando meu nome Rockskiller, velho Na moral Já vi mais isso, velho É o lag, mano É muito ruim, mano Puta, velho É o lag, mano É muito ruim, mano Puta, velho Mas andou de Mustang, né, Rabisco Tá certo Nossa, olha o cara aí, Rabisco Olha o cara aqui, Rabisco Ajuda, Rabisco Se eu morrer, Rabisco Nossa, ainda bem que eu sou bom, velho Pelo amor de Deus Rabisco é muito ruim, Scooby Tem que ouvir isso, hein Daí Drake, vai se mexer o post O que você tava resmungando aí, Rabisco? Lobo embaixo, meio Entrou, entrou Lobo embaixo, meio Abre essa boca pra falar, Rabisco Quebrado Quebrado Faziano, presta atenção no que eu vou falar pra vocês Presta atenção Os caras só estão esperando a gente Só estão esperando a gente avançar neles Matar pra poder invadir Então tira isso, Scooby Tem um cara rua, rua Eu joguei granada, Rabisco Sai da Rabisco Boa 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 O que é que ele tá? Cimento, cimento, pega aí Lobo, loblo, lobo, morro Corredor longo, corredor longo, cuidado Cuidado com o fogo em galera Dentro da lobby Cuidado com o fogo Ta fora, ta fora longa Só que ta bem longe Morri, morri Ai galera, faz isso não To sozinho aqui dentro e to atletado Nossa senhora Chupa ai Chegou o Nilo Boa Cuidado com o P1 Quebrado Cuidado com o P1 Vem um comigo Olha lá, morri lá, peguei dois e morri Ta na madeira ai Eu não vou deixar meu Deus Aaaaaaah Sai Fiquei camperando Nossa, 10 barra 2 mano Nossa Rabisco, você para de camperar Rabisco, coisa feia mano Oficional né, árvore de patinete Hehehehe He Esse dai adora ficar parado Deve tá, não, agora é essa daqui Eu fiquei, marquei muito bem pulo mano Ah, você é o cara né Rabisco Me elogia esses filhos da pt Iiiiiiiiiiii Eu vou alguém que tome isso Iiiiiiiiiiii Não da nem para te escutar Não da nem para te escutar, para conversa de história Essa vozinha ai Desculpa, escada, escada, escada Oh, louca a visca Desfazer mano Só tem um cara no wire, na sua esquerda Rabisco Passou só a esquerda Ele não sabe que é isso não mano Tá no wire, na esquerda Tá no wire, na esquerda No wire Parei, 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 parei Ele vai abrir um notebook para eu te escutar Ai, ta aqui comigo, morre lá, morre lá Tava com o troféu na mão mano Tava na porta principal Tava na porta principal Morre não Rabisco, pô Tem 3 na, 3 na, 3 na, 3 Tava em tudo Tava em tudo, tem que ter medo Tava em tudo, tem que ter medo Cadê o Rabisco aqui para me ajudar mano Cuidado, joguei granada ai Joguei granada Onde deu lobby Fora ai que bicho Granada Granada Um último objetivo Pegue Um último objetivo Pegue Tinha um cara aqui velho Não nas pau Ah, ta aqui ó, ta lobby, ta lobby Morto Tem, 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 tem Nilo ta na madeira Ta ai Major Linda garoto Dois down, dois down, um tá na madeira, um tiro Onde é down, meu Deus? Tá aqui, tá aqui Ah, escada três, escada três Down é morto, abisso? Tá um tiro Pô filha, tá lá dentro Para logo, para logo morto Cimento, velho, puta que o pariu, mano Ô, Rocks, tem um cara cimento aí Ah, tá no island escuro Tá no island, mano Tá logo embaixo O cara tá cofre, velho Eu ganhei, descobri, eu ganhei Hmm Ah, tem mais dois lá dentro, velho Vai, vai, vai que dá Nós tem cinquenta minutos ainda Ó, quem tá sentado pra aí? Entra aí, mano Vem pra cá, vem pra cá Nós tem cinquenta minutos ainda Tô olhando o baixo aqui Tô olhando o baixo aqui É um rabisco teimoso, falando pra ele vir pra cá Pra pisar, pra esbacar Calma, mano, você caiu marcando, pô Ele tá ali, ele tá ali Passa, passa, já Vidro, 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 vidro Puta, mano Não, é, quando você falou Eu tirei em uma e tinha a outra, mano Fui tentar pular, ó, morrer Meu Deus, rapaziada Não, mas eu falei pra você mil vezes antes Não tinha ninguém te marcando na música Mas não dava, velho Lógico que tinha, mas tem cara mais Boa, boa, bora, 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 bora Só tem três, cara Tem três, só Não é assim sair correndo, velho Tem dois agora Peguei um Então um cara só Aí, boa, boa, boa Boa Controle E eu tô na BR aqui Tá, tá gostoso, mano O bagulho tá matando Tá com 130 e pouco Só que se tiver assim é pouco 145 É com rabisco é ótimo Se baixar mais um pouquinho Se baixar mais um pouquinho Nossa, Scooby Mas tá bom Nós temos a linha Keep it up Nós estamos perdendo, Baker Ai, tá lá dentro Tão inteiro Tá o Ailey, isso que eu vi Tá lá no Ailey Tá Quem tá na Beper Fica aí, por favor Aí, mano Morte Ailey Morte Ailey Boa Já entregou a SWAT Que sai pra fora, mano Haha Olha essa porta Me dando um soco na cara Acho que eu vi quebrado Escolhendo tá em baixo Cara, tá que bebeu, mano Dois tanques de guerra Dois tanques de guerra Dois tanques de guerra Dois tanques de guerra Um quebrado Corredor Longo Corredor Longo Voltando Tá, Corredor Longo Tá um tiro moreno Na esquerda Obrigado Corredor P1 Corredor P1 Corredor P1 Corredor P1 Nossa, Scooby Eu tô deletando, mano Só me ataca O whisky Corredor P1 Corredor Sal Eles estão quase fora de reforçamento Airstriais aloados chegando em baixo Mano, eu jogo muito, cara Pode falar que eu não sou foda Mas mas é só obrigação, viu Vai, vamos Tá logo fora Tá logo fora Tá logo na esquerda Tem costa Ah, então tem mais um, Raul Vai ficar na rua Corta o banco aí É o Nilo Pegou, mano Tá Cimento 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 Boa, linda Último push dos cara, hein Mano, acredita, ele tá lá na madeira, mano Tá na madeira, na madeira, na madeira Cadê, mas tem um cara puxando fora, mano É que ele tá puxando lá longe, mano Nossa, que doido, cara Calma o que, tinha dois caras na A, mano Ô, louco, mano, que presença Nossa Que doido, né Dois caras na madeira Dois caras na madeira Dois caras na madeira Essa você superou, mano Caramba, mano Batei o cara, velho Eu voltando, rabisco aí, velho Caramba, mano Nossa Sabe, você tem muito que aprender, rabisco Tem muito que aprender, rabisco Tem muito que aprender, rabisco Ô, Roque, sabe aqueles Aqueles microfones Que o carro do...